Os vários sentidos da palavra ajuda. Não me convenceram as informações que obtive nos dicionários a respeito do significado da palavra ajuda. Acredito que porque não vão na direção do que eu gostaria. Pois o dicionário não se reporta a forma de praticar a ação motivo do meu interesse. Não tem importância. Tentarei aqui me colocar conforme penso. Referindo-me então à forma de praticar a ajuda, podemos notar diferenças significativas na maneira das pessoas agirem. 1. As pessoas que ajudam fazem pelo outro. 2. As pessoas que ajudam dão um caminho para o outro conseguir o que quer por si mesmo. Pretendo de início discutir o item 1. As pessoas que ajudam fazem pelo outro. Usando esta forma de interpretação como referência, vem mais uma enxurrada de insidiosas partes que se incrustam no conceito e vão acrescentando mais e mais floreios à ação inicial. Uma dessas partes que se incrustam no conceito é o sentimento de bondade. Um ajudador de imediato é considerado basicamente bom. E pronto. Mas tem mais. Além de o ajudador ser basicamente bom, a ação que ele faz tem que ser claramente boa. Isto é, favorecer de imediato o ajudado. Pelo fato de o ajudador ser considerado bom de imediato e favorecer o ajudado, estabelece-se por conseguinte uma relação de inferior e superior. E assim, indo e indo, movimenta-se a máquina da bondade humana no seu intuito ajudativo. Nos seguidos anos de consultório, fui entendendo que o conceito vulgar de ajuda nunca serve para o trabalho de terapia. Há um conceito também vulgar desenvolvido pela população leiga, e mesmo entre profissionais da minha área, que psicólogo é um resolvedor de problemas. Então, por decorrência, a conclusão é, eu só vou ao psicólogo se eu tenho um problema para resolver. Se um psicólogo, no meu entender, fosse um resolvedor de problemas, então teríamos que ser também advogados, médicos, juízes, administradores de empresas, engenheiros, etc. Pelo simples fato que os problemas ocorrem em todas as áreas da vida humana. Tento, então, sempre reformular o conceito de ajuda com as pessoas. Tanto na questão clínica, como nas questões do dia a dia. O caminho que as pessoas seguem para a resolução de problemas é que deve ser discutida. O ajudar, como eu o entendo, nem sempre está vinculado ao fato do outro gostar. Coisa que sempre temos a expectativa que aconteça. A maioria das pessoas espera uma resposta para o problema específico pelo qual ela está passando. e não gosta quando o outro não fornece uma solução rápida e, de preferência, fácil. As ramificações que o assunto pode alcançar são muitas e, portanto, estou me atendo a um aspecto específico. Por exemplo, existem casos cuja gravidade é tal que implica mesmo em que você propõe uma solução imediatamente. Mas, se considerarmos a maior parte do nosso dia, muitas soluções são passíveis de serem descobertas pelo outro. E não precisam ser dadas prontas. Uma coisa muito interessante que acontece quando você se propõe a discutir um caminho, para aquele que necessita de ajuda, é que você acaba aprendendo muito. Eu já ouvi formas surpreendentes de resolução de problemas que eu particularmente não tinha pensado e que foi sugerido pelo outro. Lembro-me agora, muitas vezes, episódios com meu pai, quando perguntado sobre alguma coisa. Em geral, ele respondia Procura no pai dos burros. Isto é, procura no dicionário. Uma coisa que me lembro bem é da pequena estante que sempre teve em minha casa, onde meu pai colocava dicionários, enciclopédias, leituras que ele gostava, livros didáticos, na época em que estávamos na escola, e várias papeladas, como cartas, documentos que eram de uso dele. Interessante registrar que sempre achei gozada a resposta, embora muitas vezes teimasse para que ele respondesse, para que eu não precisasse ir procurar. Às vezes ele cedia, às vezes não. No entanto, entendi com o passar do tempo muito bem o significado daquelas palavras que ele dizia. Eu não gostava, mas elas me forçavam a desenvolver uma série de comportamentos muito úteis na época e depois. Aprendi a pesquisar, procurar meios de descobrir coisas, buscando várias alternativas antes de desistir. Aprendi a manipular dicionários e livros. Aprendi a observar diferenças entre conceitos e sobre o mesmo assunto. Aprendi a criticar, aprendi a ler com atenção e voltar a ler coisas já lidas e entender que elas apresentavam, muitas vezes, mais significados ou significados diferentes do que na primeira vez que eu tinha lido. Isso me ajudou, no bom sentido da palavra, a entender melhor o sentido de ajuda. Existem, logicamente, outros assuntos que necessitam ajuda. Por exemplo, como resolver um medo, como construir uma determinada coisa, como conversar com determinadas pessoas, como fazer compras e saber conferir o troco, como reclamar de um produto que não veio da forma encomendada, etc. Todas as questões acima permitem que o mesmo processo seja aplicado. Uma vez entendido o problema, há necessidade da busca dos passos na direção da resolução. Essa busca pode e deve ter a participação daquele que tem mais experiência, que conhece mais a respeito do assunto. Colocar em prática para fins de resolução deve ser praticado por aquele que pediu ajuda. Isso significa você identificar o caminho, pelo menos, da primeira vez. E o sentimento de quem recebe essa ajuda nem sempre é bom. Nem sempre você fica feliz com a pessoa que lhe indicou um caminho, mas não lhe deu a resposta pronta. A ajuda, no sentido de fazer pelo outro, a qual me referi anteriormente, geralmente desenvolve uma dependência do outro e você não consegue caminhar sozinho. A ligação entre você e as pessoas que o ajudam, nesse sentido, tende a ser ansiosa, insegura, submissa e angustiante. Desenvolve-se um medo profundo de perda, não pela pessoa em si, mas pela falta que tal ajuda vai fazer. O relacionamento torna-se neurótico e desgastante. Muitos relacionamentos se estabelecem dessa maneira. Um exemplo clássico é o casamento. Não que isso não ocorra em relacionamentos de amizade e até mesmo profissionais. É muito comum duas pessoas se unirem, segundo a máxima popular, a tampa da minha panela, a metade da minha laranja e por aí afora. Se considerarmos uma relação assim, não podemos dizer que isso seja um problema a princípio. Mas, ao continuarmos nossa vida de relacionamento dessa mesma forma, fatalmente, a coisa irá se complicar. Ao se estabelecer a relação de superior e inferior, já explicada acima, a tendência é de que os problemas que possivelmente já existissem se agravem e comecem a tornar insuportável a relação. Amizades e relacionamentos profissionais também tendem a estabelecer a mesma dependência e ranço entre as partes, quando se estabelece a relação superior e inferior. O assunto é extenso, amigos, e, posteriormente, darei continuação às discussões focando relacionamentos como casamento, amizades, relações profissionais que sempre exigem uma dedicação especial por parte dos envolvidos, com vistas à manutenção dos mesmos. Em suma, no meu entender, o conceito de ajuda tem que ser repensado e mudado para que possamos manter relações saudáveis e duradouras. Caso contrário, estão fadadas a serem relações utilitárias que só servem em determinados momentos e atrapalham em outros, tendendo, nesse caso, a deteriorar depois de um rápido momento de intensa paixão. Escreva para equilibrecursos.com E obrigado por nos assistir.